A gente só tem direito a um tempo e eu vou falar aqui nesses 13 minutos e 29 segundos que me restam sobre a 11ª caminhada com Maria. Um evento que já está no calendário cultural religioso do Estado do Ceará. Queria agradecer do José Antônio, que foi o que inspirou, que Deus inspirou nesse grande evento que hoje nós estamos esperando amanhã. Esse ano está o meio-dia no Santo Arte, no Santo Assumpção, do meu querido Padre Sábio, meu Santinho. Nós estamos aí a partir do início da manhã, logo depois do enterro dessa vítima. Nós vamos para lá e vamos participar com o movimento do texto dos homens. As duas obras que estão em andamento, uma do Estado e outra da Prefeitura, sim, como bem antecipidos, como bem tratados pela Cajés e a Prefeitura está nos ajudando. O texto dos homens vai tomar conta daqueles dois, três. Quer dizer que todo mundo que já planejou sua ida com a caminhada com Maria, vão tranquilo, vão tranquilo, que tem sinalização, a pista foi quase toda aberta nos locais. 400 metros, principalmente a primeira interdição, a Cajés foi diminuída para menos de 300. Os engenheiros da Cajés foram formidável com a organização, com o Neto, com o Tiago, com o doutor Iviapina, que está à frente. E aqui eu queria agradecer não só a Cajés, mas todos aqueles que se mobilizaram. A Prefeitura Municipal não se muda aqui logo na Marinha. Está tudo controlado, amanhã vão ter quase 300 homens trabalhando nesses dois, três. Do texto dos homens, engenheiro, foi disponibilizado 40 homens lá da obra. Estão sendo disponibilizados 20 do Beco Tapoeira, agradeço meu amigo Presidente, e a todos os colaboradores voluntários deste grande evento, que, se Deus quiser, estará mais de 2 milhões de pessoas. Um evento de paz, um evento sadio, um evento onde o próprio Cristo, nas suas caminhadas, nas próprias caminhadas de Cristo, a gente vai pedir a proteção, nós vamos pedir a intercessão da Mãe de Deus, da Divina, da Escolhida, para que a paz reite nesta capital, que a paz reite neste Ceará, que a paz reite neste Brasil. É o que pedimos amanhã, todos juntos, todos fundidos, toda a igreja católica de Fortaleza, convidados, turistas, hotéis aí, entendeu? Já estão, essa caminhada vai estar trazendo renda, fonte de renda, emprego, e a meu dia, hoje, começará com a Santa Missa, o nosso Cibia e o Cibia e o Cibia Antônio vem à frente da caminhada, a Polícia Rodoviária tem um irmão meu que participa desde o primeiro, como eu, desde a primeira caminhada, nós ajudamos, nós somos voluntários. Eu quero mandar um abraço para a ANC, a Polícia Criptal, o Corpo Bombeiro e todos aqueles que vão, nós vamos caminhando e ir pedindo a intercessão, pedindo o Senhor Jesus Cristo, muita paz, muita harmonia, muito discernimento, que cada um cumpra com a sua parte, principalmente nós parlamentares, que cumpra com a sua parte, que sejamos verdadeiros nessa tribuna, que poderemos aqui defender, alcançar o principal objetivo, que é defender o cidadão, principalmente aquele que depende diretamente do poder público e a sociedade em geral, que são através da vontade política, da vontade política verdadeira, que nós vamos conseguir uma felicidade melhor no poder material. Agora, vamos para o Espírito Espiritual, que é o principal, e amanhã, Fortaleza vai ter, vai dar, a Arteocésio de Fortaleza, vai dar ao povo do Ceará, através da Padroeira de Fortaleza, amanhã é feriado municipal, amanhã é feriado municipal, e, através de Nosso Senhor da Assunção, do grande dogma, né, Nosso Senhor da Assunção, nós vamos pedir muita paz nesse nove quilômetros de caminhada, início na tua missa, meio dia do santuário, e o término com a coloação de Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra, que foi coloada na frente do seu filho, coisa muito importante, muita paz para todos nós, e aqui, que sejamos verdadeiros, como quer Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e feliz caminhada com Maria a todos nós, que essa terça primeira edição nos traga mais, mais sóbrio, mais russo, mais honesto, mais verdadeiro, para defender nesta tribuna o povo do Estado do Ceará. Muito obrigado, Sr. Presidente.